Pra você entrar no e-commerce, faz muito sentido você entrar no marketplace do que você ficar numa loja, numa rua, sem saída, escondida, no último lugar. Faz muito sentido, faz muito sentido. Só que tem que ter o propósito, você tá entrando no marketplace pra quê? Por quê? Pra coisas diferentes. Porque hoje existe a régua, né? Tá subindo, tá subindo. A régua do e-commerce tá subindo. Então você chega lá, você vê um anúncio porco, foto que você fica com dúvida, 3 segundos você tem. Pro cara ir pro outro anúncio e tá tudo bem. Agora, qual que é a deficiência? Como deve ser a foto? Onde eu pesquiso? Quais são as maiores dúvidas desse problema? Então é nisso que a galera patina. Porque vai lá, coloca 7 fotos, 2 fotos e quer vender amanhã. Por quê? Porque não tem noção de vendas. Ali acontece venda. Antigamente o mercado livre veio pra fazer as trocas, né? Hoje é profissional. O seller, quem é o cara que vende lá dentro, ele tá com a corda no pescoço. Se você atrasar, você é penalizado. Amanhã você não vende igual você vende hoje.